Tudo bem? Aqui o vereador Elton do Poço Verde. Tudo bem, vereador Elton? É o seguinte, o Ramal na faixa de gás invadiu Israel, sequestrou crianças, idosos. A situação, a Benjamin Netanyahu disse que vai ter vingança. O que o senhor acha da guerra? É certo? É errado? Amigo, é que eu não vou entrar nessa confusão, não. É muito pesado pra gente. Deve ficar aqui mesmo, quietinho, sem... Mas não pode interferir aqui o barril do petróleo, subir, aumentar? A guerra sempre interfere na faixa econômica do mundo todo, né? Isso é complicado pra gente, mesmo que não tivesse a guerra, né? Como eles tivessem tudo na paz, com as coisas de fluir, tudo normal. Então tá, obrigado Elton do Poço Verde, vereador aqui, chegando aqui pra trabalhar já aqui com o vereador. Presidente Hamilton servido. Pastor, o que o senhor acha que tá certo aí? O senhor quer dar entrevista aqui rapidinho? Ele não quer falar aí? Ele é pastor, ele sabe que os ismaelitas, né? Os descendentes de Ismael aí estão... Abraão, Ismael, Issaque. Isso aí é a guerra religiosa que vem dos tempos bíblicos, não é verdade? Então, é TV pra você, acompanhando aqui a sessão da Câmara. E aí Então, tá! Olha aí Obrigado.